Cara, eu vou trollar o Chaves ao vivo, mano. Vai ser a maior trollagem da vida dele. Vou começar com boa tarde aqui. Boa tarde aí, Armin. Tudo bom? Armin, três dias tá bom, hein? Eu sei. Aí, boa, boa, boa. Agora eu vou me passar a Jota, mano. Ele tá me devendo dinheiro, hein? Eu tô legal, mas só vim aqui pra cobrar o dinheiro. Aí eu volto pra casa. A Maria vai só vim cobrar o dinheiro. Que negócio é esse, mano? Ele não tá entendido nada, velho. O dinheiro é com o seu Madruga, Armin. Bora botar aqui. Achou que era de graça. Não, o seu Madruga não. Contigo mesmo. Na verdade. Achou que era de graça. Achou que era de graça? Esse cara tá bem, mano. Calma, você tá falando sério, Armin? Eu não tô entendendo até agora. Ele não tá entendido nada e acho que eu tô falando sério. O dinheiro é com o seu Madruga, rapaz. O dinheiro é com o seu Madruga. O dinheiro é com o seu Madruga. O dinheiro é com o seu Madruga, o dinheiro é com o seu Madruga. O dinheiro é com o seu Madruga, o dinheiro é com o seu Madruga. O dinheiro é com o seu Madruga, né? Onde? Que cantada. Que cantada mais linda, mano. Ele curtiu, hein? Curtiu. Aprovado aí, ó. Como ele curtiu, deixa eu gostei.